Bom dia. Bom dia, Vera. É isso mesmo. São destaques que tentam, então, retirar trechos do texto que foi aprovado em primeiro turno em julho, confirmado ontem na votação de segundo turno. São oito destaques, então, que tentam retirar partes do texto. A gente tem falado bastante desde ontem, sobretudo sobre um destaque que trata aí da questão da pensão por morte. O texto que foi aprovado, ele prevê o quê? Que o pensionista vai receber 60% do benefício do cônjuge ou da pessoa que morreu, mas 10% por dependente. Esse texto, segundo os deputados de oposição, deixa aí uma margem para que essa pessoa acabe recebendo menos de um salário mínimo, caso a pessoa titular recebesse um salário mínimo. Então, teve toda essa movimentação ao longo do dia de ontem, com a publicação de uma portaria, depois a promessa aí de transformar esse texto da portaria lá do Ministério da Previdência num projeto de lei, de fato, que sacramente isso, que nenhum pensionista poderia receber, então, menos de um salário mínimo. O presidente Rodrigo Maia falou, comentou sobre essa movimentação ao longo do dia de ontem e a expectativa dele para a análise desse destaque. Da forma como está explicado, mostrando que ninguém recebe menos que um salário mínimo, e da forma como foi construída a portaria e depois de promulgar da PEC o envio de um projeto de lei complementar para ratificar a portaria, deixando claro essa preocupação de muitos parlamentares, eu acho que amanhã, na minha opinião, nós não vamos ter surpresas na votação dos destaques. Então, são oito destaques. A expectativa da análise deles é para começar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. O presidente Rodrigo Maia disse que tem expectativa de que a sessão se prolongue até a noite de hoje, até às 10 horas da noite ou até mais, mas a expectativa dele é concluir a análise desses destaques ainda hoje. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Jorge Sola, que é do PT da Bahia, vice-líder do PT também, e o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo, ele é do PSL de Santa Catarina, não é isso, deputado? Eu, às vezes, erro o seu estado, Santa Catarina mesmo. Deputado Jorge Sola, o PT tem uma série de destaques apresentados, a gente tem falado bastante sobre esse destaque que trata da questão das pensionistas, dos pensionistas, né? Qual é a sua expectativa? O senhor acha que tem clima na casa para aprovação de algum dessas emendas que pode retirar uma parte do texto aprovado ontem, segundo turno? Cara, hoje nós vamos fazer, mais uma vez, política de redução de danos. Vamos tentar, como nós conseguimos no primeiro turno, retirar algumas das crueldades, o que fazia com o trabalhador rural, o que fazia com o que receberia o BPC. Nós vamos tentar também hoje diminuir o estrago, a destruição que estão fazendo com a Seguridade Social, com a sua aposentadoria cidadão. Cada parlamentar está recebendo 40 milhões de reais do orçamento para votar contra os seus direitos previdenciários. Ontem, a diária votação, você lembra que ficaram aqui até mais tarde, esperando que o governo mandasse um projeto para ter mais 3 bilhões do orçamento para completar a conta da compra dos votos. Não é emenda parlamentar, não. É compra dos votos mesmo. Compraram, escancaradamente, à luz do dia, com a rubrica de emenda de comissão, fraudando, inclusive, não tem nem a coragem de botar o seu nome lá. Mas a gente sabe quem são, porque sabe quem são os municípios, sabe quem são os valores, quem são os aliados. E as negociações estão se dando aqui nos corredores. Ficaram até ontem tarde, só vieram votar, quando veio a mensagem previdencial para aumentar em 3 bilhões o pagamento da compra dos votos. E nós vamos tentar, entre as emendas que estão hoje, vamos tentar retirar a redução do cálculo do valor da aposentadoria, porque o trabalhador vai ter que trabalhar... Trabalhar não, ele vai ter que contribuir 40 anos, que significa que ele vai ter que trabalhar 60, na maioria das vezes, para conseguir uma aposentadoria que não será integral, porque o governo vai descontar 40, 50% no cálculo, pelas regras que foram aprovadas na PEC, que destrói a sua aposentadoria cidadão. Deputado Coronel Armando, vamos deixar clara essa questão que o deputado Jorge Sola estava falando. Houve liberação de emendas para que os deputados possam investir ali nos seus estados, em projetos nos estados. Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que esse PLN que liberou aí 3 bilhões de reais ontem, de fato influenciou no coro, na votação, na disposição dos deputados de aprovar essa reforma da Previdência e a sua expectativa em relação à análise dos destaques? Bom, inicialmente eu acho que nós não vamos falar dos deputados, mas vamos falar da população. Todos os deputados foram aos seus estados, a maioria absoluta deles votou com a mesma convicção. A votação do primeiro fundo foi 379 votos a favor, nessa foi 370, mas tem que ressaltar que nós tivemos 19 faltas, essa aqui no primeiro turno nós só tivemos 3 faltas. Então, talvez tenha até aumentado a adesão dos deputados à reforma da Previdência. É óbvio que a oposição tenha o seu pensamento, ela já foi situação e quando era situação pensava de forma diferente. As emendas não influenciaram para mim e para muitos deputados, para a maioria deles não influenciaram. Eu sou do governo, eu acho que a maioria de nós que veio nessa renovação veio para mudar o país, um país que foi conduzido nos últimos anos em governos anteriores para essa situação crítica que nós recebemos. Então, há necessidade de fazer a reforma, não é porque ela fala assim cruel, simplesmente quem podia ter feito antes não fez e nunca fez. e aí acontece que chega num momento que você tem que fazer uma reforma, é com certo rigor, realmente eu concordo com isso, mas mais do que necessário. Bondade é muito bom, todo mundo quer ser bom, eu sou um homem justo e bom, e eu acho que todos são e querem ser. Agora, você não pode fazer algo que você não tem recursos para fazer. Então, é preciso sempre pensar que o governo trabalha dentro dos recursos que possui. E é isso que pautou aqui, a gente querer fazer não só essa reforma da Previdência, como a reforma tributária que vem, como o pacote da liberdade econômica, tudo visando o país se desenvolver e aí sim promover uma justiça social equilibrada. Deputado Jorge Sola, o PT tem alguns destaques, tentando mudar o texto, o senhor mencionou um, que é essa questão dos 80% das maiores contribuições, tentando garantir, então, acesso a uma aposentadoria maior, mais justo para as pessoas. Tem outros destaques também, tem essa questão do destaque das pensionistas. O que o senhor acha, pelo que o senhor está sentindo aí dos bastidores, que pode, de fato, passar? Olha, nós vamos trabalhar para diminuir a crueldade, a maldade, porque isso não é justiça, não é bondade, é maldade e injustiça que estão fazendo com a população brasileira. Porque a mesma PEC que está tirando 850 bilhões de quem ganha até dois salários mínimos, está dando isenção tributária, previdenciária, para os latifundiários, para os exportadores. Já tinham dado antes para as multinacionais que estão levando o nosso petróleo do pré-sal. Então, por que os grandes multinacionais não têm que pagar a previdência, não têm que pagar imposto? Por que os latifundiários mais ricos desse país, os exportadores, não têm que pagar a previdência? E o trabalhador tem que perder 40%, 50% da sua renda se conseguir se aposentar, se ele tiver vida e capacidade de contribuir por 40 anos. Isso me poupe, mas isso é injustiça, isso é maldade, isso é crueldade que estão fazendo com a população brasileira. Isso só atende os interesses dos grandes empresários do mercado financeiro. E não é por acaso que essa semana o presidente do Itaú veio a público dizer que nunca viveu uma situação tão boa, porque a força de trabalho no Brasil nunca foi tão barata. Vou repetir, ele nem usou o termo força de trabalho, ele usou recursos de produção. Ou seja, ele está dizendo que é bom que a elite brasileira está gostando, porque tem que tirar o direito do trabalhador, direito trabalhista, direito previdenciário, baratear a força de trabalho, explorar o chicote no lombo do trabalhador, está batendo forte. A miséria está voltando e a responsabilidade é de vocês, desse governo. O governo do PT fez reforma da evidência, sim, mas em cima de quem ganhava mais. Vocês estão tirando de quem ganha menos, o explorado, aquele que tem até dois salários mínimos para sobreviver, não vai conseguir se aposentar. Ontem disseram até aqui que trabalhador não se aposenta, não, que trabalha até o final da sua vida. É o que eles querem, que trabalhe até o final da sua vida e se não puder trabalhar, que morra, que passa fome, que vive na miséria. Essa é uma destruição cruel que vocês estão fazendo com a Seguridade Social desse país. Deputado Coronel Armando, PEC paralela para levar os mesmos, as mesmas regras previdenciárias que estão sendo discutidas agora para os estados e municípios. O senhor acha que é hora de já se falar nisso ainda? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que o Senado vai fazer uma PEC. Eu acho que o senador Tasso Gereissati tem ali já uma proposta de inclusão de estados e municípios. Veja, o estado e município vai viver a mesma crise que o governo federal. Alguns já vivem. Então, se nós postergarmos mais, como vem sendo postergado as reformas no país, o nosso país vai continuar com uma dificuldade econômica muito grande. E sem a economia estabilizada, não há país que consiga sobreviver. Queria destacar também que o Brasil não é o único país do mundo que está fazendo a reforma da Previdência. Todos os países do mundo têm feito, a maioria deles. Aqueles que não fizeram, como a Grécia e outros países, tiveram crises muito graves e que demoram a sair desse momento. Quando chega o governo novo que entra com essa perspectiva de sanar a nossa economia, ele está fazendo o papel dele. O governo é para isso. É para resolver, claro que com justiça social, mas para dar condições para se criar emprego. Muitas vezes se coloca assim, ah, prejudico para o trabalhador. Mas o trabalhador é muito mais prejudicado quando o país não gera emprego e ele não tem a sua renda. Então, nós temos que trabalhar no sentido de gerar emprego, de criar estabilidade econômica para que haja investimento e aí sim haja emprego e até condições de lutar para o melhor salário. Deputado Coronel Armando, deputado Jorge Sola, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.